Olá amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, entretenimentos, reportagens, dicas culinárias de nossas unidades de lazer e muito, muito mais que interessa a você. Nós vamos observar agora um breve intervalo e dentro de instantes nós estaremos com o nosso convidado especial de hoje. Muito obrigado. Olá amigo da AFPESP. A seguir você vai conferir uma entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV, conduzida pelo presidente Antônio Carlos Duarte Moreira. O convidado é o doutor Roberto Martins Figueiredo, conhecido como doutor Bactéria, um profissional muito requisitado pela imprensa, quando o tema envolve contaminação, doenças veiculadas por alimentos, microbiologia e especialmente a higiene. Hoje é diretor técnico da Microbiotécnica Assessoria e Análises Laboratoriais, biomédico especializado em saúde pública, engenharia da qualidade, controle de processos e auditoria da qualidade. Aproveite a entrevista, que é produzida especialmente para o programa AFPESP na TV. Bem, para nossa honra, nossa alegria, novamente, nós contamos com o doutor Roberto Martins Figueiredo, conhecido como doutor Bactéria, ou seja, doutor Bach. Doutor Bach, já estamos íntimos já. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer a TV Record, que permitiu que o doutor Bactéria participasse do nosso programa. Isso é muito agradável a gente poder agradecer a TV Record por ter concedido essa oportunidade a nós da TV aberta. Bem, doutor Bactéria, eu queria só falar para o senhor o seguinte. A Associação dos Funcionários Públicos, ela está caminhando para ter o seu vigésimo hotel, que nós denominamos Unidade de Lazer. E na maioria dos nossos hotéis, Campos do Jordão, Guarujá, Amparo, Ubatuba, Avaré, a cidade de Areado, nós oferecemos o café da manhã, oferecemos o almoço, o chá da tarde e o jantar. E temos grande preocupação com a alimentação, tanto é que é difícil o senhor encontrar em um hotel nutricionista que faça orientação. Nós temos também nos nossos hotéis chefes de cozinha. Então, a preocupação é grande, principalmente em que não seja o nosso associado contaminado. Estamos procedendo direitinho? Não, perfeito, né gente? Se você, a nutricionista tem conhecimento técnico suficiente para ensinar, para trabalhar todo, né? Mas existe uma necessidade de um treinamento, de um treinamento de todas essas pessoas. E treinamento, gente, a gente, o Kaoru Shikawa já falava, né? Que era um japonês pensador, falava que a qualidade começa com treinamento e termina com treinamento. Então, você tem que treinar as pessoas, falar, falar constantemente, trazer pessoas de fora para treinar, né? Aquela história, você tem um filho seu, você fala todo dia, vai tomar banho, vai secar o dente, ele é difícil de fazer. De repente, a professora fala isso e ele começa a fazer, né? Porque sempre alguém de fora, reafirmando o que você está falando, dá uma força maior. Então, é super importante. E se você vai ver, esse conhecimento que a pessoa faz com o trabalho e com o alimento, não está relacionada somente ao trabalho dela. Porque a diferença da casa dela para um restaurante é a quantidade de refeições que é feito. Então, não me passa pela cabeça que ele acerta no local e erra no outro. Ou ele erra nos dois ou acerta nos dois. Então, por isso que a informação para ele fazer na casa dele também é importante. E nós temos hábitos muito errados, né? Por exemplo, quantas vezes a pessoa já ouviu falar que não pode colocar alimento quente na geladeira? Já ouviu falar? Já ouviu falar. Por quê? Porque estraga a geladeira. Quem te falou que estraga a geladeira? Tua mãe. Quem falou para tua mãe? Tua avó. Quem falou para tua avó? Não foi bisavó porque na época não tinha geladeira. Tua avó inventou esse negócio. Ela inventou, contou, você acreditou. Então, você pode colocar alimento quente na geladeira sem problema. Só que tudo que você coloca na geladeira, agora vocês vão cair da cadeira. É sempre descoberto, nunca cubra nada que você coloca na geladeira. Ah, mas vai pegar cheiro de tudo. Olha, gente, vamos imaginar. A geladeira é uma fábrica de vento gelado. Qual é a função do vento gelado? Chegar o alimento e roubar o calor do alimento. Se você tampar, esse vento vai bater na tampa. Vai demorar muito para esfriar. Então, você desce destampado e você só tampa pelo menos após duas horas. Essas duas horas é essencial. Como é que você sabe que fez errado? Dá uma olhadinha na tua geladeira, você vai encontrar aquelas caixinhas, ou de plástico, ou de vidro, tampada. Toda suando na tampa. É verdade. Você fez errado. Fez errado. Criou uma atmosfera, um ambiente ótimo para a bactéria. Mas a mãe da gente, o que é que ela faz? Acabou o almoço, vai jogar fora? Não, vamos guardar, né? É pecado. É pecado jogar fora. Então, ela põe em cima da mesa, põe aquele paninho, aquele paninho escrito segunda-feira, terça-feira, aquele bordadinho, põe em cima. Aí o garoto chega da escola, chega da faculdade, mãe, estou com fome. Ela fala, vamos ver se está bom. Ela pega um pedacinho, cheira, experimenta, chama alguém do lado e fala, o que você acha? A pessoa experimenta, por mim, toca o pau. E pode pegar a diarreia. Só que por isso que ficou... Gente, o alimento não pode ficar mais de duas horas de temperatura ambiente. E as bactérias que causam doenças alimentares, diarreia, febre, vômito, elas não alteram as características do alimento. Bom, me explique uma coisa, doutor Roberto, doutor Bactéria. O alimento está quente, eu vou colocar na geladeira e está quente. Você pode deixar até duas horas de temperatura ambiente. Duas horas, sem tampa, sem nada. Isso com o tempo do almoço. Isso. Duas horas para ficar a temperatura ambiente. Passou duas horas, eu posso tampar esse... Dentro dessas duas horas, você coloca na geladeira destampado. Destampado, e aí posso colocar. Aí o que é que é geladeira? Vamos portar aqui, ó, isso aqui está panela. Eu sou o vento. O vento vai chegar aqui, vai pegar o alimento e vai roubar o calor. Sim, sim. Depois de duas horas, o alimento está frio, você vai e tampa. Pode tampar. Depois, pelo menos duas horas. Ah, mas depois da noite, eu vou acordar duas horas da manhã. Pode ser no dia seguinte, você tampa, é no mínimo duas horas. Nos hotéis, a gente trabalha com o conceito de, por exemplo, de comida suja. Quer dizer, a comida suja é aquela que o hóspede deixou como sobra, né? Isso tudo é descartado. Com certeza. Agora, pergunte ao senhor, aí é que a nossa orientação, porque na França já está vendo o material que é colocado no buffet, o alimento que é colocado no buffet, ele é descartado. Sim. Ele é descartado. Só o alimento que está na cozinha é que ele volta e vai para a geladeira, né? Mas o alimento do buffet, ele é descartado. E na França, pelo que eu li, já me informaram sobre isso, esse alimento do buffet, ele está sendo aproveitado. Sim. Pode ser aproveitado? Olha, eu acho muito problemático que você não tem controle, principalmente aquele que você tem o autosserviço das pessoas que vão se servir. Então, muitas vezes a colher caiu lá dentro, a pessoa vai se servir falando. Então, existe uma norma, uma portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, que fala que, primeiro, os alimentos quentes têm que estar acima de 60 graus, os alimentos frios têm que estar abaixo de 5 graus, abaixo de 4 graus, 5, 4 graus, né? Tem que existir uma proteção entre a pessoa que vai se servir o alimento. E não deve existir reposição, tem que ser substituição. O que é reposição? Tem dois bifinhos, vai lá e coloca mais. Tem um pouquinho de arroz, vai e coloca mais. Não pode. Não pode. Tem restaurante por quilo, por exemplo, que você vai que tem bife lá que conta a história do almoço daquele dia. Porque ele viu todo mundo que passou, todo mundo chegar, esse negócio todo. E vai revirando, né? Vai revirando. Não, tem que tirar esses dois bifinhos, um bifinho que sobrou, restinho de arroz. Aquilo já tem que estar no custo. Aquilo tem que ser jogado fora. Não é chegar na cozinha e pôr lá dentro, né? Tem que tirar e colocar uma coisa nova, que aquele restinho que fica pode estar contaminado. Então, são normas que tem para a alimentação, tá? Então, quem vai trabalhar com uma grande quantidade de alimentos, você tem que tomar muito mais cuidado do que você tomaria na própria sua casa, que você faz para 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, nós na associação temos o cuidado com a orientação do nutricionista de evitarmos primeiro o desperdício, né? Sim. Fazendo quantidade exata que deverá ser consumida pelo associado. Então, a presença da nutricionista como uma técnica é importante para nós. Importantíssimo. Então, veja, não sei se nós procedemos de forma correta. Está a cozinha trabalhando a todo vapor. De repente, aciona um alarme, todos os funcionários nossos da cozinha, eles param o que estão fazendo para lavar a mão. Está certo esse procedimento? Super importante. Uma das melhores armas que você tem é a lavagem das mãos. Mas olha, interessante, gente. Se você... Nada na vida pode ter excesso. Nada na vida. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, a sua contaminação da sua mão tende a diminuir. Se você lavar a mão mais de 25 vezes ao dia, a contaminação volta a aumentar. Nossa, por quê, doutor? Por quê? Porque você lava com produto químico, ele diminui a resistência da sua pele. Ah, entendi. Então, tem que ser de 8 a 25 vezes, tá? Pois, mas 25 vezes... Gente, porque se a pessoa tiver toque, essas 25 vezes, vai em uma hora e já elimina. Então, você tem que tudo na vida... Você tem que saber que bactérias fazem parte da sua vida, tá? 90% das células que você tem no seu corpo são germes. Eles te dão uma proteção. Então, mãezinhas... Mãe de primeira viagem é uma desgraça. Uma desgraça que ela faz a pessoa lavar a mão e pega a chupeta da criança com uma pinça. Gente, criança não quebra. Se você não deixar essa criança, desde o dia que nasceu, em contato com terra, em contato com areia, em contato com animais, em contato com vegetação, você está condenando essa criança a ter asma para o resto da vida, tá? Então, só tem 4 coisas que a mãe não pode fazer com criança. A primeira delas é dar mel de abelha para a criança até uma hora de idade. Só depois de um ano que pode dar o botulismo infantil. Outra coisa é beijar filho na boca. Isso não é demonstração de amor, é demonstração de ódio, tá? Outra coisa é cuspir na colher do menino. A gente pega sopra, né? Experimenta esse negócio. E a quarta coisa, que eu já vi muitas mães em shopping, às vezes a chupeta cai no chão, ela pega do chão, passa na roupa, eu entrei a vez na boca e fia na boca do coitado moleque. Ele fala, não, mas que era materno, não tem perigo, né, gente? Não pode fazer. O resto, pode botar teu filho em contato com animais, que você só vai estar dando segurança para ele. Bem, o nosso programa está chegando ao final. Passou tão rapidamente. Rapidamente, né? Mas que é muito feliz em recebê-lo aqui em nosso programa. Eu agradeço a todos e continue com a nossa grade de programação em AFPESP na TV. Olá, estamos no auditório Simon Bolívar, aqui no Memorial da América Latina. Essa sala de espetáculos tem uma ligação histórica com a AFPESP, porque durante muitos anos recebeu milhares de associados para comemorar o Dia do Servidor Público em um show musical. Aliás, em 2017, foi realizado o 17º show musical. O primeiro aconteceu na Sala São Paulo, com o expressivo sucesso do Grupo Demônios da Garoa e o Projeto Guri. A partir da Sala São Paulo, a diretoria buscou um lugar maior, com facilidade de acesso, como é o Memorial da América Latina. O evento cresceu muito e faz parte do calendário de atividades da AFPESP. Momentos inesquecíveis foram vividos nesta sala, com nomes consagrados como Agnaldo Raiol, Fábio Júnior, Daniel e Dominguinhos. O crescimento deste evento obrigou uma nova mudança de local. O auditório Elis Regina, no IMB, foi a segunda casa de shows que recebeu os associados da AFPESP para comemorar o Dia do Servidor. No IMB, recebemos artistas como Leonardo, Chitãozinho Xeroró, Vitor e Léo, Alexandre Pires e Zeca Pagodinho. A partir de 2013, para melhor abrigar as caravanas do interior e o crescente público paulista, o show passa a ser realizado aqui, no Espaço das Américas. O objetivo do evento sempre foi mantido, que é o de permitir ao associado um belo espetáculo, com o preço de ingresso abaixo do valor de mercado. Os recursos dos ingressos são sempre destinados a instituições assistenciais. A atual gestão do presidente, Antônio Carlos Duarte Moreira, fez outras modificações no evento. Os ingressos pagos em espécie, porque antes eram em produtos. Os sorteios de prêmios especiais, como pacotes de viagens à plateia. Essa diretoria ainda encerrou a comemoração conjunta dos 50 anos dos associados, passando este evento a ser realizado em data e horário específicos. Os espetáculos de 2013 a 2016 foram marcantes, com artistas consagrados. Daniela Mercury, Cláudia Leite, Roberto Carlos, E show com duas atrações, Zezé de Camargo e Luciano, e Bruni Marrone. O show do cantor Roberto Carlos foi um dos mais procurados pelos associados. A Fepesp, há alguns anos, tentava negociação com o artista, que tem uma agenda muito concorrida. A gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, teve a felicidade de trazer Roberto Carlos para comemorar com os servidores públicos. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Em 2017, a grande rainha do pop brasileiro, Ivete Sangalo, fez o show para os associados no dia 27 de outubro. Ivete, você lança sucesso atrás de sucesso. Muito obrigada. Recentemente, a revista Billboard Brasil considerou a festa como o melhor refrão de 100 anos, ou seja, um centenário. Isso. Como você considera isso para a sua carreira? Bom, além de ser uma alegria, né, poder fazer parte disso, de uma coisa que me interessa desde que eu sou muito pequena, que é música, de poder fazer uma coisa que eu gosto de ser cantora, ainda tem essas comemorações, essas celebrações. De fato, o Festa é uma música que ela é muito atemporal, ela fala de tanta coisa bacana, assuntos muito relevantes, da integração, da relação amistosa entre povos, e a gente juntos somos um só. A festa traz isso. Fiquei muito honrada, muito feliz, e eu fico também muito, muito, muito contente de saber que uma música com essa vibração tenha sido eleita o melhor refrão do século. Aí eu fico envaidecida, né? Então eu estou me exibindo em todo canto que chega, eu fico falando isso. E eu me sinto emocionado. Ah, querido, eu que estou aqui com vocês, fazendo a festa dos servidores públicos, fico demais, encantada. Outra coisa a se comemorar, porque esse país tem tantos bons artistas, boas cantoras, e vocês escolheram a mim para fazer a festa de vocês. É uma honra. Aliás, foi exigido por uma pesquisa que realizamos entre os nossos associados. Então eu estou bem na fita. Porque tudo o que a gente faz, nós temos uma pesquisa. O Ibope apontou você como uma das cantoras preferidas para o nosso show. Que bom, que bom. Eu vou honrar essa preferência, eu vou honrar essa pesquisa fazendo um show, um show que vocês não vão esquecer jamais. Beleza, beleza. E vai pular? Não, pular não posso, porque agora eu tenho duas pulando dentro de mim. Ah, então isso é bom. Mas eu vou dançar que é uma beleza. Então ótimo, tá bom. Muito obrigada. Muito honrado. Pelas cores, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Muito honrado em conhecê-la pessoalmente. Prazer é meu. Sucesso para vocês, um beijo. Hoje ainda não é a bata, né? Que se comemora hoje, mas amanhã é. Amanhã, é. Mas eu diria que são todos os dias, né? Como amanhã é sábado, então nós estamos fazendo hoje. E todo mundo é tão dedicado, trabalha tanto, todo dia é dia de quem trabalha, né? Tá certo. Obrigado, Eliane. Obrigada a você. Obrigada a você. Foi uma alegria especial do começo ao fim do espetáculo. O presidente da entidade falou à plateia. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, amigos e associados da FITESP. Hoje, a alegria está no ar. Temos e sempre teremos muito a comemorar. Quero agradecer a confiança de cada um de vocês. Dos colegas, da diretoria, dos coordenadores, dos conselhos de imperativo e fiscal. Porque sem essa união, nada disso seria possível. A festa vai começar. Foi uma ansiedade de um ano para trazermos essa excepcional cantora que é a Ivete Sangata. Bom show! Bom show! Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. 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 Canta aí! Canta aí! Dos teus olhos iluminam Se quiser levantar um beijo! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Teuated sap clubs! Os jovens降rico na Senhou, Os jovens, Os jovens, Os jovens e os jovens, Valeu a vida inteiro pra nós, seu Deus, o amor, nos seus olhos, o que não se adivinhar. Para finalizarmos a reportagem sobre o show do servidor, fique com a euforia da plateia. Música 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 Com os braços visíveis! Doeira, 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 levantou doeira. Doeira, doeira, levantou doeira. Famasso campeão! Oi gente, eu sou Ivete Sangalho e eu estou aqui para deixar um beijo especial a você que é servidor público. Seu dia tão especial comemora e aproveite. E parabéns, Deus ajuda quem trabalha. Um beijo para vocês e bom dia. Olá, nossa receita para finalizar esse programa vem da Bucólica Unidade de Lazer Afipesp Lindóia. Vamos ensinar o escondidinho de bacalhau. Anote os ingredientes. 1 kg de batatas cozidas. 3 colheres de margarina. 600 ml de leite integral. 50 gramas de parmesão. Aproximadamente 1 kg de bacalhau dessalgado e desfiado. 1 cebola. 2 tomates. 3 dentes de alho picados. 200 gramas de azeitona verde sem caroço. 2 colheres de cheiro verde. Sal e azeite a gosto. A receita será preparada pelo chefe de cozinha, Marcelo Bueno, na sede social. Para fazer o purê, derreta a margarina em uma panela. Coloque a batata cozida e espremida, o leite, parmesão, reserve. O recheio deve ser feito em outra panela, com azeite, cebola, alho, bacalhau, tomate e azeitona. Refogue. Depois acrescente o cheiro verde e sal, caso necessário. Em um refratário, untado com azeite, coloque o bacalhau e cubra com o purê. Salpique parmesão e leve ao forno até gratinar. Essa receita não tem erro e agrada os paladares mais exigentes. Aproveite nossa dica e leve sua família para passar dias de tranquilidade na unidade Afipesp Lindóia. Sua arquitetura integra a convivência em harmonia do homem com a natureza. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana. Música 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 Música